Fundição Progresso apresenta Rap RJ Volume 7, sábado 26 de agosto, com Cone Crew Diretoria, Lucas Carlos, Freud, Um Quilo e ADL. Participação do Com, mais modéstia parte, participação, link e pôr e pôr, garanta já o seu ingresso, Rap RJ Volume 7, neste sábado 26 de agosto na Fundição. Apoio, Band.